Eu tão simples, tão pequeno Um carpinteiro e nada mais Mas meu Deus olhou pra mim E me escolheu pra ser pai do filho teu Eu tão simples, tão pequeno Um carpinteiro e nada mais Mas meu Deus olhou pra mim E me escolheu pra ser pai do filho teu Eis-me aqui, faça-se vir o teu poder Sou o teu Gisele Simples Gisele e nada mais Eu sou escravo de tua cabeça Eu sou escravo de tua promessa E sou feliz Vivendo assim Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto